Posso afirmar com convicção que ser um compositor dos Monarcas é gratificante demais. Ainda mais quando a gente vê vocês, vê e ouve vocês cantando as nossas canções. Isso nos dá um gás, que eu até me sinto um guri dia a dia. Vocês vão demais. E quanto às famílias, os Monarcas é o baile, é o show dos 8 aos 80. Que bom que Deus dê saúde para todos vocês e nós juntos. E um beijo grandão no coração de cada um, ok? Obrigado. Eu não dar uma ciúme seduz, teu olhar me faz delirar. Já faz tanto tempo que eu vivo pra te amar. Quando vou dormir bem sem ti, tu és dona do meu sonhar. Um amor assim não vivi, que pena acordar. Quero dizer-te que serei teu até o dia que eu morrer. Pra ver você dou tudo que é meu, sem teu amor nem quero viver. Quero dizer-te que serei teu até o dia que eu morrer. Pra ver você dou tudo que é meu, sem teu amor nem quero viver. Quem me der a ser teu querer, o motivo do teu sorrir. Vou lhe dar pro mundo saber, sou louco por ti. Se a casa então me amar, tem de ser que gosta de mim. Nesse caso então vou cantar, sou feliz em mim. Quero dizer-te que serei teu até o dia que eu morrer. Pra ver você dou tudo que é meu, sem teu amor nem quero viver. Quero dizer-te que serei teu até o dia que eu morrer. Pra ver você dou tudo que é meu, sem teu amor nem quero viver. Pra ver você dou tudo que é meu, sem teu amor nem quero viver.